O Amarildo da Silva procura emprego de motorista. O telefone de contato dele é o 9958-7259. Uma família de Chaxim procura uma fazenda ou sítio para cuidar. O contato deles é 8815-5273. Um consultório odontológico de Xancherê contrata auxiliar de dentista. Interessados devem entrar em contato pelo telefone 9989-2555. O Valério Narciso quer emprego de carpinteiro. O contato dele é o 9931-4398. O Wanderson Fornari quer trabalhar de açougueiro. Tem experiência. Contato 99015390. E o Cesar Martini quer trabalhar como motorista. Informações pelo 9923-9137. E o Cesar Martini quer trabalhar como motorista.